Olá, João Jorge e essa sequência de vídeos eu resolvi nessa semana, tá? A partir de hoje aqui até a quinta-feira da semana que vem, quinta, sexta, até o final da semana que vem eu vou fazer uma sequência de vídeos, de dicas dentro do meu carro, ó, 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 escutou a buzina? Eu tô dentro do meu carro, aqui eu tô gravando aqui dentro do meu carro porque automóvel representa caminho, é a sua possibilidade de ir e vir, né, em distâncias maiores, além das suas pernas, é o automóvel, né, é um carro. Então, dentro de um carro eu quero falar um pouco sobre caminhos, tá? E hoje eu vou falar pra te ajudar no seu caminho, como se livrar, eu vou te dar três dicas pra você se livrar daquela sensação que te congela, que te para, sabe? O medo. Como é que você se livra do seu medo? Vou te dar três dicas básicas de como terminar com medo. Primeira delas, não fuja do medo. Não, não saia correndo daquilo que você tem medo, mas também não enfrente. Não fuja nem enfrente, fique parado, observa o que que tá acontecendo. Se você não enfrentar o seu medo, ele não vai crescer, ele não vai vir pra cima de você. E se você fugir, ele não vai sair correndo atrás de você, apenas fica parado. Vê o que tá acontecendo, tá? E no final desse vídeo eu vou te falar o porquê disso, que isso acaba com o medo. Segunda dica de como você terminar com o medo. Presta atenção naquilo que você tem medo, você normalmente tem uma crença muito forte de que aquilo que você tem medo vai acontecer. Olha, eu vou repetir, aquilo que você tem medo é uma crença que você tem que aquilo vai acontecer. Medo de altura, tem uma crença forte que eu vou cair se eu chegar num lugar alto. Medo de dirigir, como aqui num carro, eu tenho uma sensação muito forte de que se eu dirigir eu vou bater, eu vou atropelar alguém. Então é uma certeza, é uma crença no negativo, é uma crença no mal. Então presta atenção e vê em que que você acredita que vai acontecer de ruim referente àquela situação de medo, entendeu? Essa é a segunda dica. Presta atenção que eu vou dizer porquê dessas dicas, tá? Então presta atenção e vê aonde que você, onde está a sua crença de que o pior, o negativo vai acontecer. Terceira dica. A terceira dica, agora eu amarro essas três dicas. Se você não foge do medo, se você não enfrenta o medo e apenas olha ele, talvez você não perceba, mas o que acontece aí? O medo some. Porque o medo, ou você está enfrentando ele, que é uma maneira de fugir, de querer acabar com o medo, ou você corre dele, né? Ou você corre do leão ou você tenta matar o leão. Isso é a sensação de medo. Se você para na frente dele e só observa, você não está fugindo nem enfrentando e o medo termina. Lógico que um leão pode ser que ele te coma, não é o caso. Mas às vezes não. O animal ele costuma atacar quando você exala aquela sensação de medo, de fuga, e ele corre atrás de você porque você está fugindo. Muitos animais, se você não se movimentar, não correr, não fizer nada, ele vai embora. Mas não é o caso dos animais. Entendeu então por que o medo, apenas não enfrentá-lo e nem fugir, você já pode amenizar, você congela aquela situação. E o porquê da segunda dica? Quando você simplesmente olha para o medo e percebe nela a crença que tem de que aquilo vai acontecer, porque o medo é uma sensação muito forte, uma crença de que aquela desgraça vai acontecer. Eu tenho medo de escuro, então eu tenho certeza que vai aparecer um fantasma, vai acontecer alguma coisa muito ruim, eu vou morrer do coração aqui no escuro. Um bicho vai me pegar. Então, quando você observa aquilo, a sua crença, você pode desmontá-la. De que maneira? Dizendo o oposto para ela. Não há perigo em cair, eu não vou me pendurar, eu não sou imprudente de me pendurar num precipício, mas se eu chegar lá perto, não quer dizer que eu vou cair. Eu sei me segurar, eu não quero chegar perto, mas eu não vou cair. Medo de escuro? Não, não vai, nada vai chegar, nada vai me pegar no escuro. Por que que vai me pegar? Qual é o problema? E uma dica rápida, imagina que aconteceu, e se aconteceu, qual é o problema de alguém te pegar? Qual é o problema de cair de um precipício? Você só vai morrer e nascer de novo. Então, desmonta essa crença de que o pior vai acontecer, porque o melhor não pode acontecer. Você chegar na beira de um precipício e visualizar aquela planície maravilhosa, aquela vista bonita. Quantas pessoas não fazem isso sem cair? Digo que a maioria não cai. Quantas pessoas andam de avião sem cair de avião? A maioria delas, pouquíssimas, caem no avião. Então, a crença de que o avião vai cair é mais improvável que ele caia do que que ele não caia. Então, perceba onde está a crença e desmonte ela, tá? Essas foram as dicas para você terminar com medo definitivamente. Agora, para acabar definitivamente, você tem que estar atento. Toda hora que o medo acontecer, não entra no automático de ou enfrentar ou fugir, ou acreditar que a merda vai acontecer. Sai do automático, observa, vê qual é a crença e desmonta. O simples fato de você não entrar no automático, você já está desmontando esse sistema que tende a se repetir mecanicamente sem que você perceba. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Se eu volto numa outra dica, num outro toque aqui nos nossos caminhos dentro do carro. Um grande abraço e gratidão. Um grande abraço e gratidão. O que é isso?